Eu queria deixar essas educações sobre como a gente pode usar a internet de forma colaborativa e como a gente pode usar isso através de ferramentas livres também, porque as principais redes hoje, o meu trabalho é sobre páginas feministas no Facebook, você é a página mais popular hoje em dia, completou um milhão de usuários em dezembro de 2012, então por isso que eu escolhi, mas eu faço toda uma crítica também, porque o Facebook tem vários problemas por ser uma empresa proprietária, que simplesmente bloqueia determinados conteúdos, as fotos dos protestos das marchas das matias, simplesmente as autoras teriam seus benefícios bloqueados sem justificativa alguma, fotos de mães ornamentando, campanhas contra o câncer de manga, enquanto isso a gente vê vídeos que incentivam o estupro se empurrando livremente e tendo bilhões de acessos, muito por causa do Facebook, então assim, qual é essa política também do Facebook?